A Prefeitura de Aparecida de Goiânia faz hoje um aceiro para a proteção da Serra das Areias. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente. Larissa, é uma espécie de barreira ali, né? Pra quê? Pra quando acontecer um incêndio não tomar conta de tudo, é isso? Exato, viu, Manoela? E não vai acontecer só aqui na Serra das Areias, não. Em outros 11 parques aqui, que são áreas públicas de Aparecida, também deve acontecer esse trabalho que deve acontecer até setembro deste ano. Ao meu lado está aqui a secretária do Meio Ambiente de Aparecida, Valéria Peterson. Bom dia pra você. Conta pra gente, como é que vai ser programado isso? Começa agora já esse trabalho e quais são os parceiros junto com a Prefeitura de Aparecida? Bom dia, Larissa. Bom dia, Manoela. Nós estamos aqui com o nosso prefeito, Vilmar Mariano, aqui nessa grande ação, com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a SEMA, então todos envolvidos aqui. E a grande parceira que é o desenvolvimento urbano, que nos ajuda aqui com os tratores, com as suas equipes, pra que nós possamos, Manoela, aí fazer esse grande trabalho, que é a preservação da serra, cheia de nascentes, é um grande berço de águas aqui de toda a região metropolitana. Aqui próximo nós temos também abrigo de idosos, então esse cuidado que a gente tem com fagulhas, né? Até a respiração da comunidade em volta. São 10 bairros aqui no entorno envolvidos, então estamos mobilizando também os chacareiros pra que eles venham ter o mesmo cuidado que nós estamos tendo. Prefeitura fazendo a lição de casa, que é o acelho da Serra das Areias e das outras áreas verdes importantes da cidade. Importante lembrar também, viu, Manoela, até mesmo a secretária estava conversando com a gente, que tem propriedades particulares dentro da Serra da Areia, né? Essas propriedades que são particulares, sítios, chácaras, isso aí é responsabilidade do próprio proprietário, né? Sim, nós estamos aqui dando a lição de casa, limpando, fazendo o acelho das áreas de proteção e as nossas equipes distribuindo material de conscientização nesses 10 bairros adjacentes à Serra das Areias, pra que nessa grande ação a gente tenha esse cuidado, não só das áreas públicas, mas de toda a área que envolve a Serra das Areias. Obrigada, secretária. Então fica aí a observação, né, esse trabalho preventivo da Prefeitura de Aparecida, que deve acontecer até setembro, viu, Manoela, pra evitar exatamente essas queimadas, porque a gente sabe que muita gente não tem consciência. Às vezes faz aquele montinho de lixo, de folhas, e coloca fogo e acaba propagando isso pra áreas públicas e outras áreas particulares também, como aqui a da Serra das Areias, que a gente acompanha as imagens ao vivo. Obrigada, Larissa, pelas informações. É muito bacana esse trabalho de prevenção, ele é necessário, porque a gente sabe que depois que começa, fica aquela sensação que devia ter feito isso antes, né? Mas aí com o trabalho feito a gente garante um pouco mais a conservação de toda a área, caso o incêndio aconteça.